Incentivar a produção e o consumo de alimentos da agricultura familiar. Esse é o objetivo principal de um acordo firmado entre o governo brasileiro e o movimento internacional Slow Food, conhecido por defender o consumo de alimentos produzidos de maneira sustentável. Verduras e hortaliças para todos os gostos, mas não basta ser colorido e apetitoso. Para a Sílvia tem que ser sustentável. Ela sabe que neste restaurante, grande parte do cardápio é de alimentos orgânicos, que vêm da agricultura familiar. A gente tem que saber o que está colocando no prato e respeitar, inclusive, e agradecer, né? Ter muita gratidão ao agricultor, a essa vontade de que a coisa seja o melhor possível, o mais natural possível. Para incentivar cada vez mais a produção e o consumo de alimentos da agricultura familiar, o governo firmou uma parceria com o movimento internacional Slow Food, criado há quase 30 anos e conhecido mundialmente por defender o consumo que agrade não só o paladar, mas traga benefícios para o meio ambiente e toda a cadeia produtiva. É o chamado alimento bom, limpo e justo. O que o Slow Food permite é que você questione. Você pode comer um franguinho de 45 dias criado com hormônio? Pode. Você pode comer um franguinho de uns 180 dias que cisca na terra e é caipira? Pode. Agora você tem que saber o que você está comendo. Essa opção tem que ser tua. É isso que o Slow Food permite. Você lutar por um alimento bom, limpo e justo e saber diferenciar e ter essa escolha. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrusa Nanias, recebeu o fundador do movimento, o italiano Marco Petrini. Para ele, estimular a valorização da biodiversidade brasileira é um dos pontos principais do acordo com o país. Valorizar essa biodiversidade, realizar a conexão com os produtores, defender os produtos que são amenazados para uma produção massiva, industrial, isso é o significado mais forte deste acordo. O ministro Patrusa Nanias destacou que o desenvolvimento da agricultura familiar foi um dos fatores responsáveis por retirar o Brasil do mapa mundial da fome. Para ele, incentivar os produtores também passa por uma mudança de comportamento da sociedade. Nós estamos zerando a fome no Brasil e nós pretendemos agora, nesta parceria, manter esta conquista, consolidá-la e avançarmos na perspectiva de uma alimentação saudável. Uma alimentação que efetivamente promova a saúde e a vida das pessoas, das famílias e das comunidades. A parceria com o movimento internacional tem um prazo de dois anos. Entre as ações planejadas está o apoio no mapeamento dos produtos típicos dos territórios brasileiros.